Eu já estou com a minha convidada especial no estúdio no dia de hoje, que é a Simone Santana Orne Nunes. Ela é especializada em mega hair. E claro, né? Cantora gospel também. Eu gosto muito de ouvir as cantoras gospel. Um dia ela vem pra cantar no programa. Mas hoje nós vamos falar sobre o mega, gente. Eu sei que muitas mulheres ali falam assim, ah, deixa eu assistir porque isso me interessa. Porque você gosta também do mega hair, né? Mega hair, tem o tic tac. Mas a Simone estará falando a respeito disso tudo também. E técnicas. Não tem uma técnica só, né? De pôr um mega hair. Então tem várias técnicas. Ela vai falar a respeito disso e tudo mais. Tudo bem, Simone? Tudo bem, Tamiris. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Trabalhando muito com mega hair? Bastante, graças a Deus. Ah, isso é bom. Gente, não dá pra falar que ela está de mega. Mas ela está de mega hair muito... O que que coloca o mega em você? Eu mesma. Porque é o tic tac. É. Lindo. Daí tem como... Não, muito bonito. E a cor do cabelo, o tom do cabelo ficou lindo pra você. Combinou contigo. É, a intenção é essa. É, ficou muito bonito. Tem isso também, Simone? O cabelo tem que combinar com o tom da pele? Sim, claro. Sim. Fala da mulher, né? Fala da mulher, não sei se tem homem que coloca também, né? Não, com certeza. Homem também coloca. Coloca, né? Coloca. Assim, mas com certeza, o tom tem que bater, sim. Sempre com o pé. Do cabelo da cliente. As duas coisas andam juntas, né? É, porque senão vai dar aquela divisão feia, não vai ficar legal, né? Não vai ficar aquele acabamento bonito. Vão perceber que é mega. E a intenção é não parecer que é mega, né? Verdade. Eu estou aqui com os cabelos. Alcança pra mim um loiro aí, Simone, que eu vou segurar aqui. Eu, os cabelos bonitos, eu vou segurar aqui pro Michel fumar de perto. Esse cabelo loiro é um cabelo muito bonito. Esse castanho também é um cabelo muito bonito. Nós temos o ruivo aqui também, né? E daí, eu até estava perguntando pra Simone se o cabelo que ela trabalha é cabelo humano ou é cabelo sintético? E daí? Todos humanos. Todos humanos. 100% humanos. O teu representante é da onde? É de São Paulo. Está de São Paulo. E você pega de uma pessoa só? Só de uma pessoa só. Porque sabe que... Que eu já tenho confiança já. Sim, pela confiança você pega de um só. Não fica comprando de um, de outro. Não. Porque aquele vende mais em conta, coisa parecida. Porque às vezes é isso que acontece, né? Não adianta. Não, não adianta comprar o mais barato, né? O barato sai caro, como dizem. Isso. Isso mesmo, também. Agora, o Mega Hair é colocado com queratina. Sim. Mas existe... É uma técnica? Existe várias técnicas. E quais são? Vários métodos, né? Sim. Então, é... Existe a microcápsula de queratina, que você acabou de falar, né? Daí tem o fio a fio, que é colocado direto no cabelo da cliente, né? Daí tem a rede tic tac, tem o ponto americano, né? Que é o costurado. Então, assim, existe várias outras técnicas. Existe o microlin também. Que o microlin, ele é bem legal. Porque eu falo assim, que ele é umas pecinhas de metal, revestido com silicone. É bem legal. Ele também. Tudo trabalhadinho. Agora, costurar o cabelo é difícil, né? É muito difícil. Porque no tic tac, o cabelo é costuradinho ou ele é todo trançado, todo trabalhado? Ele é todo trançado, trabalhado. Caracas. Não deve ser fácil. Não. E eu faço o Tamiriz, ele manualmente, que fala. Nossa. Não gosto de fazer na máquina. Porque daí, por exemplo, o meu cabelo é pouco. É fino. Se eu pego o cabelo e faço ele na máquina, ele vai ficar com três, quatro dedos grandes. E vai ficar aparecendo. Vai fazer um volume pra cima. Porque você vai ter que deixar uma folga pra costurar. Isso. Não vai ficar legal. Então, o manual, ele é apenas uma linha. Entendeu? Eu não trouxe nenhuma rede pra você, que eu tô terminando uma lá. Inclusive, eu ia trazer, mas não deu pra estar trazendo. Mas, assim, se eu tiver outra oportunidade de estar vindo, eu trago pra você ver. Então, é bem bacana. Porque, assim, ela não... Ela pega só uma linha mesmo no cabelo da cliente. Então, assim, ela não fica aquele grosseirão parecendo. Nossa, isso é bacana. É estética, né? Tem que trabalhar com estética. É. Porque, se não, fica legal, fica aquela coisa grosseira. Fica divisão, fica feio. Porque, às vezes, você abaixa o cabelo, desce, aparece. É. Então, fica chato, né? E eu ensino a cliente a usar, que ela pode entrar na piscina, que ele não sai. Sim, sim. No tic-tac. Porque muitas clientes chegam até o meu salão e perguntam, né? Ah, Simone, mas se eu entrar na piscina, vai sair? Não. Eu ensino ela a usar de um jeito que não vai sair. Vai, que bacana. Não vai perder os cabelos na água. Não, não vai perder. Então, ele fala assim, nossa, eu não vou entrar na água. Já pensou se eu perco meus cabelos na água, aquela coisa lá toda, né? É. Então, fica a coisa assim, bem... É bem tranquila. É. Em quanto, em quanto tempo, devemos trocar o mega hair? Fazer a manutenção, né? A manutenção. A manutenção é a cada três meses, Camilis. Cada três meses. Não pode deixar passar de três meses. E se passar? A cliente vai sofrer um pouquinho. Tanto na hora de tirar o cabelinho dela, porque pode vir a dar uma alopésia, né? Pode ter dano capilar. Então, assim, tem que... A cliente tem que tomar os devidos cuidados. Mas tem aquelas que demoram um bocado, né? Demora. E é aí que elas chegam até no salão e falam, não, embulou só um pouco. Daí a hora que a gente começa a tirar, a gente vê que vai dar aquela queda capilar. Que ela vai ficar triste. Às vezes não vai poder usar mega por um bom tempo. Às vezes até anos, né? E principalmente, eu falo assim, mulheres que estão grávidas, não coloquem mega. O médico não aconselha nem pintar cabelo? Não, não. Mulheres que acabou de ganhar o bebê, não coloquem também. Porque vai ter a queda capilar. Nós que já temos filhos, a gente sabe que tem a queda capilar ali durante a amamentação. Então, não falo pra pôr. Espera um pouquinho. Isso. Daí tem o bebê, daí a mulher fica mais linda ainda depois que o bebê nasce? Fica. Então, você vai ficar mais linda ainda com o cabelado. Verdade, Tamiris. Agora, as mulheres estão optando mais pelo coladinho? Porque tem o fio a fio, não é isso? Tem o fio a fio. O fio a fio hoje é o mais procurado. É o mais procurado? O mais procurado. É o coladinho ou não? Não, não. Ele é direto no cabelo da cliente. Direto no cabelo da cliente? Direto no cabelo. E não é colado? Não é colado. É amarrado? É amarrado. É que, na verdade, a cliente ficou com medo de fazer na queratina. Porque antigamente eram muito grossas as mechas. Sim. Hoje já é mais delicado. As mechas são mais fininhas. Por isso que hoje é chamado de micro cápsula de queratina. Então, são mechinhas bem fininhas mesmo. Que não venha machucar. Que na hora de tirar é tranquilo. Usar um bom removedor também. O profissional usar um bom removedor na hora de tirar. Um alicate próprio para mega hair. Então, tem tudo isso. Viu? Agora, o mega hair só pode ser tirado pelo profissional. Sim. Não pela... A mulher, no caso, em casa. Não, não. Foi bom você falar isso. Porque tem muitas clientes que falam assim. Ah, eu não posso fazer a manutenção agora. E acaba tirando esse cabelo em casa. E é onde venha dar a queda. Porque a pessoa que está tirando não vai saber como tirar esse cabelo. Mas se vai puxar, você vai arrancar seus cabelos. Vai arrancar. Vai arrancar. Você já tem pouco? Isso. E aí que vem dar a queda capilar. Daí a cliente vai ter que ficar um tempo aí sem pôr o mega. Que é o que a gente havia conversado antes. Que daí pode ficar até anos sem poder pôr o mega hair. Agora, o que fazer para não embolar os cabelos? Quem tem mega. Eu sempre falo assim. Para estar fazendo sempre trança na hora de dormir. É o melhor. É o melhor. É o melhor. Porque se você pega o cabelo... Não tem perigo de embolar o cabelo. De dar nozinho. Faz um coque, né? Igual eu sempre... Quando a cliente vem e coloca o cabelo comigo, Tamiris, eu não deixo a cliente assim, por exemplo, dois, três dias sem conversar com ela. Eu sempre pergunto. E daí? E como que está o cabelinho? Você está seguindo a dica certinha que eu dei? Então é muito importante. Na hora de dormir, não pegar esse cabelo, amarrar para cima, fazer coque. Nada disso. Porque senão o cabelo nosso não vai aguentar. Agora, você fez o mega hair na mulher. Quais são os cuidados assim, fundamental? É a trança? Não fazer o coque? O quê? E até a forma de lavar. Na hora de dormir, igual eu te falei, sempre fazer uma trancinha nele, né? E na hora que você, por exemplo, acabou de lavar o cabelinho, não deixa ele secar natural. O fio a fio ainda, se tiver um dia que está bem calor, você pode lavar mais cedo e deixar ele secar natural. Agora, microcápsula de queratina, né? O microlim, eu não indico. Por que o microlim, querendo ou não, é preparado as mexinhas antes na queratina e colocado na cliente no microlim. Então, não recomendo. Então, bate bem o secador ali, né? Seca bem secadinho. É muito importante para não vir a dar uma lopésia, né? Ou algo mais grave, né? Um fungo. Que é feridinho no couro cabeludo. É o fungo, né? Então, tem que cuidar. É. Agora, a mulher colocou o mega hair. Quando ela colocou, daí a cor do cabelo é um tom, mas o cabelo que está sendo colocado é um tom um pouquinho diferente. E daí, o que é feito? Não, precisamos trabalhar nesse cabelo. Precisa trabalhar nesse cabelo. Precisa pintar o cabelo. Precisa. Daí você vai perguntar para a cliente se ela quer o tom do mega hair ou se ela quer o tom do cabelo dela. Entendeu? Porque daí a gente vai ter que trabalhar em um dos dois, né? E qual que é o melhor de trabalhar? Intercalar. Porque o cabelo dela, acho que dá uma reação. No mega hair deve dar outro, né? É. O mega hair, ele é um cabelo morto, mas eu sempre falo morto porque ele não é o cabelo com vida. Isso. Ele é humano, 100% humano, mas ele não tem vida. Então, esse cabelo precisa do quê? De hidratação. Por exemplo, uma cliente chega, compra o loiro e às vezes esquece de hidratar. Não, tem que estar hidratando diariamente. Esses cuidados, você tem que ter... Tem que deixar ele bem macio, bem sedoso. Isso. Porque quando você puxa luzes no seu cabelo, se você não cuidar das mechas, não vai ficar legal, né? É outra situação também. É, então. Então, assim, a cliente chega no seu salão, você vai observar o cabelo dela, o tom que está tudo certinho, vai perguntar para ela, né? Se ela quer... O que ela vai querer fazer certinho, né? Se ela vai querer mudar a cor. Então, é muito importante a gente deixar a cor batendo mesmo, igual mesmo, para sair poderosa. Tem diferença de preço. Ruivo, castanho, preto, loiro. O mais caro é o loiro. O mais caro é o loiro. O mais caro é o loiro. Vê como é caro ser loiro. Não é fácil. Verdade. Não é fácil. Verdade. As mulheres daí, ela quer um loiro, mas não está tendo o din-din, no momento, para comprar o loiro. Ela vai no castanho. Daí ela vai descolorir todo o cabelo. Prejudica? Sim. É? Sim. Arrebenta tudo? Sim. Porque cada cabelo vem do estado, né? Às vezes são cabelos importados. Então, são cabelos humanos, sem humanos? São. Só que às vezes ele pode não vir, às vezes não, é certeza, ele não aguenta. Entendeu? Deixar no loirinho clarinho. Então, eu sempre falo para o cliente, é o pina pelo loiro, que já vem loiro, no tom loiro, e que é mais fácil de você estar cuidando, mais fácil até dela trabalhar nele. Porque qualquer tom que ela pôr aqui, ele vai pegar. Um loiro acinzentado, um pérola, então... Falar em loiro acinzentado, você está com um loiro acinzentado, não é isso? Se procura bastante essa cor? Sim. Essa cor é a mais procurada também. E fica muito lindo. Ah, ah, fica. Fica muito bonito. O formato do teu rosto, da tua pele, ficou muito show. Dá para falar a procedência do cabelo ou não? Da onde que vem? Dá, sim. Dá, sim. Esse loiro aqui, ele é da Rússia, né? Ele é da Rússia, nacional, né? Nacional. Esse daqui, né? Ali quantas gramas tem, você sabe? 100 gramas. Ali tem 100 gramas? 100 gramas, isso. São 100 gramas. Tem certas pessoas que com 100 gramas de cabelo já resolve a situação. Já resolve. Isso. Porque depois de colocado, a gente vai fazer um acabamento que fala, né? Sim. O cortezinho e tudo, né? Sim, claro. É, porque sempre tem, né? Para cortar um pouquinho, para, né? A hora que pinta, que dá todo aquele trato no cabelo, tem que aparar um pouquinho. Agora tem mulher que fala assim, pelo amor de Deus, mas não corte um centímetro esse cabelo. É, mas tem cliente que fala assim também, eles não cortam, não cortam. Mas daí não dá acabamento, fica, né? Não fica legal. É, eu já vi. Não fica bonito. Não fica mesmo. Então, esse daqui é o castão. Ah, esse ruivo aqui. Mostra o teu ruivo. Da onde? Esses daqui são os nacional, né? E esse daqui, ele é índia. É o indiano. É. O cabelo indiano é o cabelo mais grosso, né? O cabelo mais grosso. E é muito importante realçar, Camilhas, que as pessoas falam assim, ah, mas o cabelo índia, ele não é bom. Ele é muito bom. Ele é melhor se for ver do que o brasileiro. Eu acho que sim. Porque hoje em dia, as mulheres brasileiras, elas mexem com muita química no cabelo. É difícil é comprar um cabelo natural. E é um cabelo mais resistente pra aguentar a química. É. Então, ele aguenta super bem. E o loiro? O loiro é o cabelo mais sensível? É, o loiro é o cabelo mais sensível. Mas desde que, por exemplo, o índia, ele seja um cabelo virgem. Tem muitas pessoas que falam, ah, mas eu comprei o indiano, mas ele não abre. Se ele for virgem, ele abre sim. Ele abre sim. Ele não vai abrir no loiro, tá? Mas pra qualquer outra cor, ele vai abrir super bem. Até mesmo pra você puxar umas mexinhas nele, ele abre super bem. Entendi. Não vai abrir no loirinho, igual eu te falei, mas... Sim. Bom, tem tantas outras perguntas, mas, né, está chegando ao final. Eu gostaria que você deixasse aí o teu recado, né, pras clientes, as não clientes, e o seu telefone pra contato, se você quiser. Se você não quiser deixar o teu contato, você deixa comigo, que é a hora que ligar e eu posso passar. Mas fique à vontade pra fazer e dar o endereço também. Então, eu estou localizada ali na Rua Bartira, é 2747, fundo do Posto Castelo, bem pertinho, próximo Bosque do Índio, né? Meu número de telefone pra contato é 9896 1596 ou fixo 2020 1293. Você dá curso dos Mega também? Sim, agora eu vou começar a dar cursos. Ai, que bacana. cursos livres e na prática. Então, assim, é muito importante pra aquelas mulheres que querem ganhar um dinheirinho extra, mesmo que trabalhe, não tem problema, né? Sim, claro. Ela trabalha, mas ela quer ganhar um dinheirinho extra. É muito importante. Então, vai ser... Posso falar? Claro que sim, pode. Vai ser de 72 horas por três dias, né? Vai estar aprendendo um método, né? Uma técnica. Uma técnica só. Uma técnica só, né? E é legal. É legal. Ela está aprendendo porque, por exemplo, ah, eu já trabalho, mas você vai ter um dinheirinho extra. E o dinheirinho, assim, quanto mais você investe em cabelo, mais lucro você vai ter. Claro. E se você trabalha com amor e carinho, dá tudo certo. Mais cliente aparece também. Sim, nunca pensa só no lucro, mas pensa também em agradar a sua cliente. Sempre, sempre. Cliente satisfeito é cliente garantido. E ele traz mais também, né? E é isso, gente. Eu não vou perguntar o valor do curso. Vocês têm que ligar para a Simone e para saber o valor do curso. 72? 72 horas. 72 horas de curso. Isso. Para aprender uma técnica. Isso, e vai estar aprendendo também. é bom realçar, Tamiris, que ela vai estar aprendendo também não só a pôr, tá? Mas aprendendo a comprar o cabelinho, o cabelinho de qualidade para estar colocando. Você vai ensinar tudo. Isso, ela está limpando esse cabelinho para estar passando para a sua cliente. O cabelinho limpo, né? O cabelinho hidratado. Verdade. Que Jesus abençoe grandemente. Obrigada, Tamiris. E sucesso sempre. Obrigada. Um dia ela vai encantar. Para você também. Um dia ela vai encantar. Obrigada. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês porque nós temos a nossa culinária. E aí e aí E aí E aí E aí